Ai, 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 onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, 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 nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei e você chorou demais Ai, 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 hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidem bem de nós dois Não tocou Sei que eu não sou eu Honesto Obrigado.